Muitos dizem que algumas crianças já nascem pra ser jogadores profissionais. Esse foi meu caso. Eu deveria ter chegado ao mundo no dia 25 de dezembro de 2000. Mas no futebol tem aquela coisa, né? Quem nasce no final do ano tem menos chance de dar certo. Por isso, o meu pai teve de entrar em cena. Quando eu estava quase nascendo, ele falou pra minha mãe, Segura essa criança aí dentro. Ela não entendeu. O que você tá falando? A resposta dele foi bem calculada. Apenas o mantenha aí dentro por mais alguns dias. Meu pai é maluco. Olha, ele tá aqui comigo e pode explicar melhor. Cara, eu me lembro muito bem. Naquele dia 25, eu falei pra minha esposa, Denise. Pelo amor de Deus. Não deixe o parto acontecer agora. Eu tinha só 16 anos. Tava no começo da minha carreira. E eu sabia que se ele nascesse em dezembro, ele seria o mais novo da categoria. E os meninos nascidos em janeiro do mesmo ano seriam quase um ano mais velhos do que ele. Pra um garoto tentando se destacar, isso é um desastre. E a Denise me perguntava com frequência. Mas por quê? Não se preocupe. Apenas faça o possível pra segurar ele aí dentro. Eu não queria nem levá-la ao hospital. Cara, 26 de dezembro, 27, 28. Cada dia aparecia uma semana. No dia 31, fizemos a contagem regressiva. 4, 3, 2, 1. Infeliz ano novo. Olhei pro relógio. Meia noite. Dia 1º de janeiro de 2001. Que alívio. Nos dias seguintes, eu fazia carinho na barriga dela e falava. Vai ser um menino. Nossos irmãos tiveram 7 filhos. Todas meninas. E ele vai ser jogador de futebol. Cara, eu realmente acreditava nisso. Meu pai sempre disse que as palavras são poderosas. Eu tinha muitos sonhos na infância. Cara, eu amava sonhar. Então, eu repetia as mesmas coisas pra mim mesmo. Eu vou jogar pela seleção brasileira. Eu corria pela casa com uma camisa falsa do Brasil e o moicano do Neymar. Eu vou jogar no Real Madrid. Quando eu tinha 10 anos, o tema da minha festa de aniversário foi Rodrigo Real Madrid. Eu vou ser campeão da Champions League. O auge das competições de clubes. Eu vou disputar uma Copa do Mundo. O auge do futebol e ponto final. Quando eu era um bebê, a minha mãe me levava pra loja onde a minha tia trabalhava. E toda vez eu queria uma bola. Coitada da minha tia. Ela teve que pagar por todas aquelas bolas. Aos dois anos, eu já jogava a bola das oito da manhã às dez da noite. Brinquedo? Pra quê? Deus me deu um dom. Não tem outra explicação. Pra compensar, o meu pai decidiu deixar a minha vida um pouco mais difícil. Eu assisti ele jogar. E a minha reação era, uau, impressionante. Aos três anos de idade, ele já estava chutando com o pé esquerdo. Olha, esse cara é o pior árbitro da história do futebol. Nós jogávamos em uma quadra em São Caetano com crianças mais velhas. Não tinha divisão de times. O meu pai era o goleiro e o árbitro. Ele jogava a bola pra garotada que tentava marcar gol nele. Eu driblava um menino que me derrubava. Então, eu olhava pro meu pai. E ele dizia, segue o jogo. Eu marcava um gol e ele dizia, não valeu. Até a minha mãe ficava brava com ele. Fizeram falta nele, por que você não deu? O meu pai respondia com tranquilidade. Relaxa, eu sei o que eu tô fazendo. A minha mãe sofreu bastante. Eu tinha o costume de jogar com aquelas crianças mais velhas na rua perto de casa em Osasco. Todos eles já treinavam em uma escolinha. Mas eu ainda era muito novo pra isso. Um dia, quando eu tinha seis anos, o treinador da escolinha chegou de carro no bairro e parou pra assistir a nossa pelada. Acho que ele estava a caminho pra escrever os garotos em um campeonato. Devo ter jogado bem, porque a reação dele foi, Rodrigo, vamos. Entrei no carro dele e nós partimos. Eu só conseguia pensar no campeonato, sabe? Mas dois primos meus estavam por perto. E a única coisa que eles viram foi o pequeno Rodrigo desaparecendo dentro do carro de um desconhecido. Eles tinham certeza que eu havia sido sequestrado. Eles correram pra casa. Mãe, mãe, eles levaram o Rodrigo. Todo mundo ficou desesperado. Eu só tinha ido tirar uma foto e me escrever no torneio. Mas quando eu voltei, a minha mãe estava furiosa. O que você estava fazendo? Você tá louco? Onde que você estava? Calma, mãe. Eu estava com o treinador. Ela falou um monte. Não só pra mim, mas pra ele também. E me colocou imediatamente de castigo. Cara, eu era apenas uma criança. Fiquei cego com a oportunidade. Um campeonato? Tô dentro, pô. E foi assim que eu comecei a jogar na escolinha. Desculpa, mãe. Rodrigo e eu éramos muito próximos. Quando eu me mudei pra jogar em um time de Rio Claro, no interior de São Paulo, ele foi comigo. Mas aos fins de semana, ele viajava mais de duas horas de volta pra Osasco pra jogar pela escolinha. No primeiro jogo, obviamente que ninguém o conhecia. Eu estava filmando da arquibancada. E ele começou no banco. Ele olhava pra mim com aquela cara. Eu não vou jogar. Mas os outros meninos eram mais velhos, né? O time dele começou perdendo por 2x0. Depois, ele finalmente entrou em campo e... O jogo mudou. 2x1 pra eles. 2x2. 3x2. Goleada por 8x2. O Rodrigo marcou 7 gols. Loucura. Já dá pra ver que ele tinha um futuro como jogador profissional. Foi naquele dia que eu comecei a apoiar o sonho dele. Isso que você tem que entender. Quando eu era o garoto, eu não tive ninguém pra me orientar. Então, meu objetivo foi oferecer ao Rodrigo o suporte que eu nunca tive. Quando eu jogava, eu levava ele ao vestiário e no ônibus do time. Ele era o nosso mascote. Nos jogos, ele já conhecia os seguranças. Certa vez, quando eu enfrentei o Santos do Neymar pelo Mirassol, o Rodrigo me deu uma peleção. Pai, só não vai seco dar o bote nele. Porque senão ele vai te dibrar facilmente. Na hora das entrevistas, o Rodrigo também estava ao meu lado. Quando chegou a vez dele de se tornar profissional, ele já sabia quais perguntas ele teria que responder. Essa foi a parte fácil. O mais difícil aconteceu antes disso. O treinador da escola em Osasco também trabalhava no São Paulo. E quando eu tinha 8 anos, eu comecei a treinar lá também. No São Paulo, eu me federei. Mas o clube não deixava os garotos jogarem partidas oficiais antes de completarmos 15 anos. Porém, os meninos do Corinthians e do Santos já disputavam o Campeonato Paulista. E era aquilo que eu queria. Aí eu pensava. Peraí. Esperar até ele fazer 15 anos? Um dia ele foi jogar futsal contra o Santos em Santos. E o Rodrigo deu um show. Um dos treinadores do Santos perguntou. Por que vocês não trazem esse garoto para o Santos? E a minha resposta foi cautelosa. Olha, é complicado. Porque ele mora em Osasco com a mãe. São quase duas horas de carro. O treinador insistiu. Só traga ele para ao menos um treino. Ele tinha só 9 anos. E os outros meninos 11. Mas ele driblava todo mundo. O treinador disse que o Rodrigo tinha o DNA do Santos. Por causa do Neymar, Robinho e Ganso. O Santos era o time sensação entre a molecada. E ele falava. Pai, eu quero jogar aqui. Eu quero, eu quero, eu quero. Aos 10 anos ele começou a treinar no Santos 3 vezes por semana. Enquanto estudava em Osasco. E ainda treinava no São Paulo. Surreal. Eu precisava chegar no Santos às 7 da manhã. Então sabe o que minha mãe fez? Às 4 da madrugada, enquanto eu ainda estava dormindo, ela já me trocava. Me vestia com o meião, o short e a camisa. Ainda colocava o meu uniforme da escola na mochila. Depois, ela me carregava até o carro, onde ela me deitava no banco traseiro e apoiava a minha cabeça em um travesseirinho. E aí o meu tio me levava até Santos. No caminho, eu acordava e comia no carro. Após o treino, eu voltava pra Osasco por causa da escola. E depois, eu jogava futsal no São Paulo. Não vou mentir, era difícil pra caralho. Sabe o que o meu cunhado falou? Que ele nunca ouviu o Rodrigo reclamar. Nenhuma vez. O meu sonho me manteve confiante. Eu gostava da rotina. Se eu não treinasse, eu ficava bravo. Uma vez que você toca na bola, você esquece o quão difícil foi o caminho até aquele momento. Por exemplo, havia crianças aprovadas no teste do Santos que não tinham carro pra ir aos treinos ou dinheiro pra pagar a condução. Então, eles não podiam continuar no clube. Eu, por outro lado, tinha minha família comigo. Eu podia não ter tudo, mas o que eu tinha era o suficiente pra manter o meu sonho vivo. A Denise manteve a família unida. Ela teve que escutar certas coisas do tipo. Então, quer dizer que você está desistindo do seu casamento por causa do sonho do seu filho de 10 anos? Até nossos parentes falavam. Vocês estão vivendo em um mundo de fantasia e tomando decisões apenas por causa de um sonho. Mas ela sempre acreditou. Se existe um motivo pelo qual o Rodrigo está aqui hoje, primeiro é Deus. E depois, é por causa dos sacrifícios que a mãe dele fez. Muitas vezes ela teve de fazer o trabalho. E ninguém estava lá pra ver. Mãe, eu te amo. Ela segurou a barra durante todo o ano de 2011. Em janeiro de 2012, alugamos um apartamento pra ela morar com o Rodrigo. Eu tinha 27 anos. Então, eu precisei continuar jogando pra conseguir sustentar minha família. Embora o Rodrigo e eu fôssemos muito próximos, nos cinco anos seguintes, a gente quase não se viu. Ele vinha ficar comigo nas férias. E quando chegava a hora de voltar, ele não queria. Nem mesmo pra treinar. A gente chorou muito. Ao dar tchau pra ele, já no ônibus, era visível que ele não estava feliz na hora de voltar. Às vezes, ele nem retribuiu meu tchauzinho. Essa fase parecia uma eternidade. Eu tinha esse sonho de que estaríamos sempre juntos. Mas durante a minha adolescência, eu morei praticamente apenas com a minha mãe. Naquela idade, há diversos acontecimentos importantes na sua vida. Mas meu pai raramente estava presente. Claro que eu entendi a responsabilidade dele de colocar a comida na mesa. Os meus pais me diziam que aquele sacrifício valeria a pena. Mas sempre que chegava a hora da despedida, caramba, não quero continuar fazendo isso. Não quero isso pra minha vida. As pessoas me diziam que eu era louco de deixar meu filho vivendo em outra cidade. A minha resposta era, tudo bem, mas eu tenho o Rodrigo em casa. Eu tinha bastante experiência no futebol. Então eu sabia que o talento dele existia, e muito, na nossa família. Mas você não precisa acreditar no que eu estou falando. Vou passar a palavra para um cara que acompanhava o dia a dia do Santos, que é o Luciano. Que foi técnico do Rodrigo na base do Santos. O Rodrigo era um absurdo. No futsal, acredito que ele era melhor do que o Neymar. Canetas, pedalada, chapéu, era obsceno. Nosso time foi campeão três vezes do Campeonato Paulista Sub-11. Quando o Rodrigo era puxado pra jogar em uma categoria acima dele, os diretores pediam pra eu acompanhá-lo. Nos sete anos em que trabalhamos juntos, eu passei mais tempo com o Rodrigo do que com meus próprios filhos. Todo mundo falava das gerações do passado. Pelé, Neymar, Robinho, Ganso. Naquele momento, eles passaram a dizer que eu era um raio. O último a cair no Santos. Todo ano, os meus pais e eu colocavamos no papel as nossas metas. E eu sempre ia além. Aquele time quebrou diversos recordes. No começo, o Rodrigo teve um pouco de dificuldade por causa do seu temperamento. Quando você é um talento como ele, você acaba muito visado em campo. Apanhando um pouco além da conta. Até mesmo pais e treinadores o xingavam. Às vezes, ele era expulso. Em outros momentos, ele explodia, da melhor forma possível. Lembro de um jogo contra o Sub-12 do Cotia. E o técnico deles começou a falar um monte de besteira pro Rodrigo. Você não é bom. Você só gosta de ostentar. Coisas assim. E o meu pensamento era. Coitado desse treinador. Tá mexendo com um garoto errado. Rodrigo recebeu a bola no campo de defesa. Driblou um. Dois. Três. Passou por quem estivesse no caminho. E marcou o gol. Depois, ele foi até o banco do Cotia. O que você falou? Você me chamou do quê? Tá rindo do quê agora? Após o jogo, perguntei pro Rodrigo. Por que você não falou aquilo pro treinador? Você não pode se comportar assim. Ele respondeu. Mas ele tava me provocando. E eu continuei. Garoto. Se você quer marcar um goko toda aquela vez que alguém te provocar, eu vou passar a te provocar também. É isso que você quer? Aí ele riu e disse. Não, não. Precisa disso não, professor. Eu era um pouco maluco. Em Osasco, a minha mãe criou uma lista de regras e colocou na porta como se fossem os 10 mandamentos. Não xingar. Tratar todos com respeito. Cumprimentar quem encontrar. Todos os dias eu lia aquela lista. Se eu quebrasse uma regra, ela ficava brava. Hoje eu me sinto mal se não cumprimentar alguém, mas quando eu era um garoto, às vezes perdi a cabeça. Uma vez, aconteceu até mesmo com um dos nossos treinadores. Certa vez eu estava no refeitório e o preparador físico do Sub-15 chegou. No cardápio tinha fígado. É, isso é comum no Brasil, mas pra mim, fígado não teve jeito. Olhei pro fígado e falei, não vou comer de jeito nenhum. Então eu servi arroz, feijão e milho. Um prato de criança praticamente. O bolinha, o preparador físico chegou. Na verdade, ele nem me treinava ainda, porque eu estava no Sub-13. Ele olhou pra mim e disse, você tá de sacanagem? E a minha reação foi tipo, opa, o que tem de errado? E ele falou, se você comer só isso, os garotos do Sub-15 vão te atropelar. Cara, eu fiquei furioso. Aquilo ficou na minha cabeça. Levei pro lado pessoal. Quando eu cheguei no Sub-15, cara, eu deixou. Coloquei os moleques na roda. Cheguei no bolinha e disse, ou, você se lembra do que você falou no refeitório? Claro que caímos na risada. Eu entendi o que ele estava querendo fazer, me orientar a comer bem. Você precisa se preparar. Não dá pra saber o que você terá de enfrentar em campo. Isso aconteceu antes da minha primeira convocação pra Seleção Sub-15. Ninguém te avisa que você vai ser convocado. A CBF publica a lista dos nomes e somos nós mesmos que temos que checar a convocação. Mas o Santos me disse duas vezes que eu estaria na relação. Duas vezes. E nas duas vezes, eles estavam errados. Cara, eu fiquei muito mal. Devastado. Na primeira, eu estava na lista inicial, mas fiquei fora da convocação final com 23 nomes. Na vez seguinte, a CBF tinha até comprado a minha passagem de avião e reservado o hotel pra mim. Quando a lista foi publicada, nada de Rodrigo. Eu fiquei ansioso. Ligamos pra CBF. Eles confirmaram que foi um erro na hora de preparar a lista. Como sua atacante, era pra ser incluída no final da relação. Mas eles esqueceram de colocar meu nome. Poucos dias depois, eu já estava na Granja Comari pra pegar minhas coisas. Shorts, camisa, agasalho, estava nas nuvens. Todos nós vestimos o uniforme e tiramos selfies. O feed do meu Instagram estava recheado de fotos da seleção. Lembre quando eu mandei uma foto pros meus pais. As longas viagens, o despertar às 4 da madrugada. Naquele dia, todo o passado valeu a pena. Quando eu completei 16 anos, tudo aconteceu ainda mais rápido. Eu fui promovido para o time profissional do Santos. O meu pai se aposentou e começou a trabalhar comigo. Isso foi em 2017. Um dia em novembro, perto do fim da temporada, o meu telefone tocou. Era o Elano, então treinador do time principal do Santos. Caramba! Fala guerreiro, tudo certo? Quero você treinando aqui com a gente essa semana. Fiquei sem reação. Pô, sério? Graças a Deus, eu consegui acompanhar o ritmo. Certo dia, eles colocaram a lista de relacionados para um jogo. E meu nome estava lá. Mandei uma foto para meu pai imediatamente. Ele começou a chorar na hora. Alguns dias depois, ao nosso favor, o Elano olhou para mim. Ai meu Deus, ele vai me colocar? Eu estava bastante assustado. Os torcedores começaram a gritar meu nome. Olhando para trás, foi lindo. Mas na hora, eu meio que fiquei torcendo para que ele não fizesse isso. Entrei uns minutinhos. Acho que nem toquei na bola, mas só de estar ali, foi a realização de um sonho. No começo da temporada seguinte, tivemos o jogo contra o Nacional em casa pela Copa Libertadores. Tive de faltar à escola para jogar aquele jogo. Eu tinha acabado de fazer 17 anos. Recebi a bola pela ponta direita, driblei dois marcadores e meti um golaço. Um dos gols mais bonitos da minha carreira. Depois da partida, eu pedi desculpa aos meus professores do colégio pela ausência. Mas foi por um bom motivo, né? Aquela época foi uma loucura. Ele começou a jogar todas as partidas. E passamos a receber propostas de gigantes da Europa. Lembro o pôster do Real Madrid na parede do quarto do Rodrigo. Toda noite, antes de dormir, ele ficava admirando aquela imagem. Depois de uma pelada que joguei com amigos, um deles disse que um dia o Rodrigo estaria no Real Madrid. Anos antes, eu tinha presenteado ele com uma camisa do Real Madrid. Vai que um dia o clube decidia contratá-lo. Naquele momento, já sabíamos que o Real Madrid estava observando meu filho. Mas ainda não tinha acontecido nenhum contato do clube. Então, nós esperamos, esperamos e esperamos. O Rodrigo quase fechou com outro grande clube da Europa. Só faltava ele assinar o contrato. Não tinha saída. Eu tinha praticamente aceitado que eu não jogaria pelo Real Madrid. Mas por algum motivo, eu ainda tinha 1% de esperança. Às vésperas de um confronto com Vitória na Vila Belmiro, o meu pai me falou de outra proposta. Mas e o Real Madrid? Eu perguntei. Pô, nada. Vamos esperar mais um pouco, ele disse. Eu pensei que ele era maluco. A oferta que a gente tinha na mesa era excelente. E eu insistia com ele. Você tem que aceitar o que a vida te oferece, filho. Eu falei. Espera que você vai ver. Vou marcar 3 gols nesse fim de semana e o Real Madrid vai vir falar com a gente. Os meus pais tinham esperança. Mas dava pra ver nos olhos deles que eles não acreditavam no que eu disse. Começou o jogo. 22 minutos. Gol do Rodrigo. 26 minutos. Gol do Rodrigo. 31 minutos. Gol do Rodrigo de novo. Hat-trick em 9 minutos. No intervalo, eu tinha certeza que o Real Madrid tava tentando conseguir o telefone do meu pai. Recebi uma ligação logo depois do jogo. O seu filho se interessaria em jogar pelo Real Madrid? Quando eu cheguei em casa, a minha primeira pergunta foi. E aí? Alguma coisa do Real Madrid? E meu pai se esquivou. Não. Nada. Fiquei arrasado. Não tinha treino no dia seguinte. Então, eu estava jogando videogame quando vi meu pai saindo pela porta de casa. De terno, perguntei pra minha mãe onde ele estava indo. Só encontro com um amigo. Ele voltou pra casa tarde da noite. Eu ainda estava jogando videogame na sala. Ele passou por mim e não disse nada. E entrou no meu quarto. Quando ele voltou, me deu uma camisa do Real Madrid. Nas costas, estava escrito Rodrigo. Filho, hoje o seu sonho se torna realidade. Olhei pra ele. Olhei pra camisa e não entendi nada. Ele finalmente explicou que ele tinha recebido uma ligação logo após o jogo e que ele tinha voltado de São Paulo onde foi assinar o contrato. Mas ele não queria me contar nada até que a transferência fosse totalmente confirmada. Nós nos abraçamos. Foi um milagre. Apenas Deus é capaz de realizar um feito como esse. Foi o destino. Ele tinha só 17 anos quando o contrato foi assinado. E um ano depois, ele se transferiu pro Real Madrid. Imagine ter 18 anos e se encontrar com um dos melhores times da história. Quatro títulos da Champions League em cinco anos. Quem conquistou algo assim? Você chega lá e o Zidane é seu treinador, cara. Putz pariu, é o Zidane. Fora de campo foi fácil. Eu estava estudando espanhol e tinha a companhia da rapaziada do Brasil. Vini Júnior, Casemiro, Militão e Marcelo. Que foi um paizão pra mim. Mas todos sabemos quem é o verdadeiro vovô, né? Sempre brincamos com o Modric que ele é velho. Cara, ele é o melhor jogador com quem tive o privilégio de atuar. Uma vez, o Casemiro comentou que o aniversário de 36 anos do meu pai estava se aproximando. O Modric respondeu, sério? Então você precisa me respeitar. Porque eu poderia ser seu pai. Foi assim que o Modric começou a me chamar. De erro. Às vezes, eu chamo ele de padre. Assim como o meu pai, ele também consegue pegar bastante no meu pé. Ele me cobra demais. O tempo todo. Mas esse é o Real Madrid. Você precisa trabalhar. Não para nunca. É como dizemos no Brasil. Precisamos matar um leão por dia. Um dos meus amigos diz que um dos principais motivos pelo qual o Rodrigo alcançou tanta coisa é a inocência dele. Que ele não entende completamente onde está. Ele não sente aquela pressão. Foi de mim que ele herdou isso. Muitas pessoas assistem aos jogos e falam. Se fosse eu... Não, cara. Eu joguei. Eu sei como é. Se fosse eu, aos 18 anos, eu iria sentir o peso de jogar no Santiago Bernabéu lotado. A bola ia bater na minha canela. Por isso que eu nunca conseguiria jogar no Real Madrid. Deixa eu te contar uma história. No dia que o Rodrigo fez um hat-trick contra o Galatasaray pela Champions League em 2019, eu estava na tribuna e eu vi ele pegando a bola para levar para casa. Quando a gente se encontrou, eu estava eufórico abraçando ele. Filho, você fez três. Você fez o hat-trick. E ele, é pai. Legal. Cadê a bola? Ela está aqui em algum lugar. Fomos a um restaurante comemorar. Durante a refeição, perguntei. E aí, achou a bola? Eu estava esperando que ele colocasse a bola na cadeira. E ele falou. É, eu deixei lá no porta-mala. Eu falei, você está zoando, né? Naquela noite, eu dormi com a bola do jogo. Ele era o adulto e eu a criança. Às vezes penso que ele não percebe tudo o que está acontecendo na vida dele, sabe? Foi assim na primeira convocação para a seleção principal. Era outubro de 2019 e o Titi iria anunciar a lista. Mas eu não lembrei. Eu estava em casa, dormindo no andar de cima. E alguns amigos assistiam ao anúncio da sala. Os meus pais tinham saído para buscar a minha irmã mais nova. E de repente, eu ouvi um grito. Tomei um puta susto, mas eu falei, não é nada. E voltei a dormir. Meu telefone começou a tocar. Olhei para a tela. Pai, por que ele está me ligando? Atendi, ainda meio zonzo. Fala, pai. Filho, parabéns. Tá louco, pai? Nem é meu aniversário. O que eu fiz? Você foi convocado. Para onde? O Real Madrid não joga amanhã. Para a seleção. Falei, que? Caraca, eu finalmente lembrei. Desci as escadas e vi que o Titi ainda estava falando na TV. Abracei meus amigos. Quando os meus pais chegaram, fizemos uma grande comemoração. Pô, dá para acreditar? Na minha primeira convocação, eu estava dormindo. Quando cheguei na concentração, foi um pouco assustador encontrar todos os meus ídolos. Até mesmo Casemiro, que já estava acostumado a ver todos os dias. Mas com a camisa amarela, ele parece diferente. O trote foi cruel. Foi difícil jogar sem a nossa torcida no Bernabéu. Mas quando a pandemia acabou, voltamos à nossa verdadeira casa. Não são apenas a camisa branca e o hino. São as reportagens na imprensa. A maneira com que os torcedores apoiam o nosso elenco a caminho do estádio. A cada metro onde o ônibus passa. Todo mundo sabe que o Real Madrid e a Champions League tem um caso especial. Uma história de amor. É o destino. Era para a gente ter enfrentado o Benfica. Mas o sorteio teve de ser refeito. Puta que pariu. E se a gente pegar o PSG agora? E adivinha o que aconteceu? Eles venceram a gente por 1x0 em Paris. E quando o Mbappé fez 2x0 no agregado no Bernabéu, foi um soco no estômago. Graças a Deus temos o Karim. Quando ele fechou o hat-trick, nós mesmos não conseguimos acreditar. Ficamos em apuros em todas as fases. Mesmo depois de vencer o Chelsea por 3x1 fora, a gente perdia por 3x0 na volta. Eu estava no banco. O Ancelotti me chamou e disse. Vai lá e muda o jogo. Segundos depois, Modric me achou. E você sabe que o passe vai chegar. Golaço. Obrigado, padre. Geralmente, o goleiro espera o chute no contrapé. Mas eu escolhi o outro lado. Por quê? Bem, eu ainda não sei. Disseram que fomos sortudos em vencer. Sim, o Chelsea teve chances para liquidar o confronto. Mas se você quer matar a cobra, tem que acertar a cabeça. O duelo com o City foi surreal. Quando o Karim foi bater o pênalti perto do fim do primeiro jogo, a gente estava muito nervoso no banco. Ele tinha acabado de perder 2 pênaltis contra o Sassunha. E sabe o que disseram? Ele vai cavar. Aparentemente, ele vinha treinando a cavadinha. Ninguém acreditou quando ele cavou. Caralho. Depois eu disse ao Karim. Cara, você é louco. Ele só conseguiu rir. Os gênios são loucos. Quando o Bernabéu é a sua casa, uma derrota por 4x3 parece uma vitória. Nós precisávamos vencer por um gol de diferença em Madrid? Vamos. Mas no segundo tempo, o City estava à frente. 1x0. E 5x3 contra no agregado. O Karim me chamou de novo. Muda o jogo pra gente. Quando eu fiz o 1x1, faltavam 40 segundos para o fim do tempo normal. Então subiu a placa de acréscimos. 6 minutos. O Bernabéu pegou fogo. Segundos depois, o Dani estava posicionando o corpo pra cruzar. Eu tinha entrado muito cedo na área. Um defensor me empurrou pra fora, então só precisei correr por trás dele. Dani cruzou. Eu pulei. Você sempre pula. Ascensio também estava no ar. A bola desviou na cabeça dele. E de algum jeito eu consegui reagir a tempo. Gol. 2 classificação a final. City 99%. Madrid 1%. Naquela noite, Deus olhou pra mim e disse. O dia vai ser seu dia, garoto. O placar agregado estava 6x6. Mas dava pra ver a derrota no semblante deles. Precisávamos apenas pressionar um pouco mais pelo gol da classificação e conseguimos. Adal contra o Liverpool? Honestamente, eles jogaram muito mais que nós. Mas sabemos que o Madrid sempre vence as decisões. O segredo está na nossa mentalidade. Não faz parte do nosso DNA nadar pra morrer na praia. É aquela frase da nossa torcida, né? Hasta el final. Até o fim. Pra gente que trabalhou com o Rodrigo, a ficha ainda não caiu. Caramba, aquele garotinho já fez tudo isso? Eu fico até sem palavras. Pra nós, cada jogo dele é uma final. É surpreendente? Sim. Porque ele ainda é um menino. Mas com o tempo, acredito que ele transformará o extraordinário no ordinário. Falo pra ele todos os dias. Pra mim, você é o melhor do mundo. Se eu não acreditar nele, quem vai? O resto é com ele. Mas eu acredito. Digo a ele. Você é brasileiro e não desiste nunca. É incrível o que ele já conquistou. A única conquista que pode superar tudo isso é o título da Copa do Mundo com a amarelinha. Cara, estamos sofrendo por 20 anos. E eu chorei quando perdemos em 2006. Em 2010, eu vi as pessoas pintando as ruas de verde e amarelo. Ninguém trabalhou. Escola? Esquece. Eu não faltei à escola. Simplesmente não teve aula. Em 2014, assisti com meu pai em Minas Gerais. Prefiro não falar sobre aquela Copa. Nem vou mencionar aquele resultado. Eu nunca mais quero sentir o que vivi na derrota para a Bélgica em 2018. Depois do jogo, mandei uma mensagem pro meu pai. Agora preciso treinar ainda mais. Porque na próxima Copa, eu vou estar lá. Eu sei. No Brasil, ninguém está garantido na convocação. Ninguém. Naquela época, eu não tinha nem feito minha estreia profissional. Mas dá pra me julgar? Eu era aquele garoto com a camisa falsa da seleção. As palavras são poderosas. Cara, eu sou a prova viva disso. Nessa Copa, eu estarei lá. E me vejo decidindo jogos para a seleção. Só espero que esse sonho que estou vivendo dure para sempre. Nunca quero me acostumar. Por favor, não me acorde.